O que é antissemitismo? Qual a origem dos semitas e da hostilidade a eles? No vídeo de hoje, aqui no canal Tubipédia, você terá essas respostas. Por isso, não deixe de assistir esse vídeo até o final, ok? Tá bom! Se gosta de vídeos como esse, deste conteúdo do canal Tubipédia, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, ativando também o sininho. Assim você será sempre avisado quando postarmos vídeos novos aqui na Tubipédia. A enciclopédia britânica define antissemitismo como hostilidade ou discriminação contra judeus como um grupo religioso ou raça. No entanto, o termo tem por origem ou definição um conceito mais amplo, pois existem outros povos semitas além dos judeus, como por exemplo os árabes. Mas atualmente, quando se fala em antissemitismo, em quase sua totalidade, a referência está sendo dirigida aos judeus. Antes de falarmos sobre como surgiu o antissemitismo, vamos conhecer um pouco sobre a origem dos povos semitas. Quando falamos em semitas, estamos nos referindo aos povos, aos idiomas e às culturas que se originaram dos descendentes de Sem, que era um dos filhos do patriarca Noé. Vocês devem se lembrar dele por conta do dilúvio global registrado na Bíblia. As referências históricas de Sem também estão registradas lá. Vou colocá-las aqui na tela e também na descrição deste vídeo, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre ele. Os semitas antigos incluíam várias tribos árabes, além dos arameus ou sírios, dos caldeus, dos assírios, dos hebreus e de outros povos. Eles moravam em grande parte do sudoeste da Ásia e da Península Arábica. Conhecemos então um pouco da origem dos semitas. Agora, como surgiu toda essa hostilidade aos povos semitas, em especial a judeus, o chamado antissemitismo. Na antiguidade, a hostilidade aos judeus surgiu por causa de diferenças religiosas, uma situação que foi agravada com a competição com o cristianismo. No nono século, os cristãos viam os judeus como um povo de forasteiros, cuja recusa a Cristo os havia condenado à migração eterna. Lembrando que desde 70 anos domine, eles perderam sua nação propriamente dita, caindo perante o Império Romano. Em grande parte da Europa, na Idade Média, foi negado aos judeus a cidadania e também direitos, além de exigir deles que eles usassem roupas diferentes dos demais, tendo ocorrido muitas expulsões de judeus em várias regiões da Europa naquele período. E foi nesse período que muitos estereótipos dos judeus surgiram, como a de que todos são gananciosos e que eles são conspiradores contra a humanidade. Esses preconceitos se estenderam até a Idade Moderna. Com o Iluminismo e a Revolução Francesa trazendo uma nova liberdade religiosa para a Europa no século XVIII, achava-se que o antissemitismo diminuiria, mas isso não aconteceu. Tanto que no século XIX, a discriminação violenta se intensificou e o chamado racismo científico surgiu, que baseou a hostilidade dos judeus em suas supostas características biológicas e substituiu a religião como base primária para o antissemitismo. Chegando no século XX, os deslocamentos econômicos e políticos, que foram causados pela Primeira Guerra Mundial, intensificaram ainda mais o antissemitismo. E o antissemitismo racista floresceu na então Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, o antissemitismo atingiu uma dimensão racial nunca antes vista na história humana. Os nazistas consideravam os judeus não apenas membros de uma raça sub-humana, mas como um câncer perigoso que destruiria o povo alemão. Segundo essa teoria absurda, os nazistas diziam ter a solução final para a questão judaica, que era o assassinato de todos. A ideologia nazista pregava que a eliminação dos judeus era essencial para a purificação e até mesmo a salvação do povo alemão. A perseguição nazista aos judeus levou ao holocausto, no qual cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Mesmo com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo permanece até hoje, às vezes de forma velada e em outras de forma explícita mesmo. E essa foi uma breve definição de antissemitismo. Se gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Você pode saber de tudo o que acontece aqui no canal seguindo a gente lá nas redes sociais, arroba canal Tubipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais. Quer aprender mais sobre história? Então assista aos vídeos aqui ao lado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto